Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui nos itens que são disponíveis para nós, grátis, tem alguns itens grátis aqui, beleza? Bom, como tem uma celebração do ano lunar, vou dar uma olhadinha aqui no site, vou deixar para vocês o link aqui da matéria aqui no vídeo, beleza? Ano novo lunar 2023, celebre ano do coelho, com essas personalizações graciosas, aqui gente, tem uma skin da Sarin, eu confesso que eu prefiro, eu acho bonita a Sarin normal, o design dela, a Prime muito bonitona também, essa aqui não me agradou não, tá? Então, se você achou, se você acha que é bonita, valeu o que, né? Está aí disponível aí, tá? Quem quiser pagar umas platininhas. Bom, o que a gente tem aqui, gente, ó, vai ter alguns brasões, tá vendo o emblema aqui, ó, tá vendo aqui bem em cima de mim aqui, ó, tá? Conta grátis, só que é o seguinte, lá no baro, tá? Até amanhã, ó, do dia 13 até o dia 15 de janeiro, tá? Tem disponível algumas coisinhas, então a gente vai dar uma olhadinha lá o que está disponível no baro. E aqui a gente tem até o dia 12 de fevereiro, para poder estar vendo esses itens. Tem aqui também, ó, alguns conjuntos para o platina. Vamos dar uma olhadinha aqui, na nave, para ver se realmente vale a pena ou não, tá? Aqui essa matéria, aqui embaixo do vídeo, vai ficar um link para vocês. Show? Então vamos lá, ver aqui na íntegra que temos disponíveis. Disponíveis, né? Oh, e antes de mais nada, né? Eu vou te convidar aqui a participar das nossas livezinhas, ó, todo... De segunda a sexta, hoje vai ter live, tá? Hoje é sábado. Mas de segunda a sexta, pode colar aqui, é para 18 horas. Tem aí um Discord, bate-papo, trocar ideias e também tirar dúvidas. Show? Vamos vir aqui, ó, em categorias. Tá aí, vamos aqui em popular. Temos aqui disponível... Ó, tá vendo aqui o que estava disponível lá? Vamos ver o que tem isso aqui, ó. São três, quatro coisas, né? Esse aqui é para o platina. Aqui esse platina vem o quê? Os bônus de sete dias. Mais a Sarin. Uma efêmera? Olha. Rapaz, só me interessou a efêmera que eu achei... Olha, bonitona. Hum. Mas é muita platina, né? Não, ela... Ah, ó. Daí para comprar separado, ó. 60 platina a efêmera. Rapaz, olha. Legal. É, achei interessante. Achei interessante. O que me agradou aqui foi a platina. Ó, aí a Sarin. Nossa, rapaz. Não gostei dessa Sarin, viu? Eu sou muito melhor Sarinzinha, normalzinha ali. Tá? Bom, o que temos aqui também aqui? Por 265 platina. Tem uns bônus. Cuva. Os brasões. Ih, só isso? Ah. Zau e Kitigan? Nossa. Não. Hum. Não. Kitigan e Zau, meu amigo. Por mais que eu goste de Zau, mas... Não vale a pena, não. Há quem gosta, né? Mas aqui, assim, pelos bônus. E a skin, cara... Puta, não confesso que não me agradou, não. E aqui temos aqui mais um outro aqui. Com afinidade e um pluf. Um plufzinho, crédito. Rapaz, é... Hum... Mais ou menos, mas não. Não gostei também, não. Bom, o que tivesse para a gente que vai ser isso aqui, gente? Grátis, tá? Custando um de crédito aqui, que é um glifo. Do coelhinho, tá? É um de crédito, rapaz. É grátis, né? Um no... Não é mais não, é custar um. Rapaz, ó. Se tu vender um mod... Dá muito mais que isso, ó. Vamos lá comprar aqui, tá? Compramos aqui um glifozinho. E temos aqui um pôster. Olha que interessante, gente. Custa um de crédito. Você pode vir aqui, ó. Comprar cem mil. Olha lá. Cem mil dele? Dá para comprar cem mil? Olha lá. Cem mil pôster. Dá para decorar. Rapaz, será que dá para decorar nave com isso aqui? Acho que pode pintar nave, hein? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E já vou mostrar para vocês uma outra coisinha aqui. Espera aí. Deixa eu só tirar a dúvida. Estamos aqui, né? Não custa nada. Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Será que eu posso colocar aqui os pôster assim? Tipo, fazer uma fileira? Vou apertar ESC aqui, ó. E vou vir aqui em equipamentos, se não me engano. Equipamentos, orbital. Está vendo aqui, orbital. E vamos colocar decoração. Vamos ver se pode colocar. Eu não sei se dá para colocar um... Vamos pôr um aqui, ó. Aqueles pôster. Cadê o adquirido? É pôster, né? Pôster. Não, vai. Cadê o nome daquele lá? Cadê o pôsterzinho lá? Vamos ver se pode, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem cem mil dele. Eita, rapaz. Olha, olha. Vamos lá. Põe um aqui. Põe outro aqui. Qual que é o nome desse pôster aqui? Um de novo. Deixa eu pegar o nome desse pôster aqui. É pôster... Olha. Rapaz, dá para você... Ó. Você quer enfeitar a sua nave aí? Vai pôr aqui assim, ó. Olha. Mais outro aqui, ó. Mais um aqui. Eu tenho cem mil disso, mas pera que não cabe. Porque ele não deixa. Ó. Opa, gastei aqui, hein? Vou comprar mais. Olha. Pronto, olha. Prontinho, ó. Se quiser deixar aí a sua nave, ó. Decorar a sua nave com um monte de buginganga assim, ó. Olha aí, pronto. Bom, aproveitar e deixa eu lá no baro. Para mostrar o que você pode comprar lá também, tá? Que é isso aí, só até amanhã. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Eu não sei quanto... Se vai vir de novo esse negócio, rapaz. Então, eu vou pegar aqui. Vou comprar aqui, ó. Vou comprar mais um cem mil. Pronto. Mais cem mil aqui, ó. Quanto? Dez mil de crédito? Então, não... Cem mil, pronto. Tá aqui, ó. Dá para decorar, dá para pintar a nave inteirinha. Tá aqui, ó. Tem duzentos mil. Bom, vamos lá no baro. Só para a gente finalizar aqui. Porque o baro é o mais importante que ele vai embora amanhã, né? Então, você tem até hoje só. Lembrando que o baro está aqui no Relay da Terra, tá, gente? Vamos aqui no Relay da Terra. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Que é isso aqui. É o que faz o conjunto. Vai aproveitar e comprar um negócio também que eu não sei que... Mas vamos lá. Aproveita. O baro veio com o Prime Continuous, gente. Lembrando, né? Fiz o vídeo ontem, mas não deixa passar esse mod não, tá? Beleza? Vamos rapidinho aqui para o vídeo não ficar... Eu falei que o vídeo vai ficar longo, mas já está ficando longo, né? Vai empolgando, rapaz. A frame vai... Vai empolgando, empolgando. Você vai ver. Mas lembra, né? Pega aqueles itens lá e... Tchau. Vamos lá. Vou rapidinho aqui no baro. Só mostrar. Como eu já fiz o vídeo de ontem, só quero mostrar de novo aqui, ó. Vamos lá. Pula no baro. E aí, baro? Tá, isso aqui, gente, ó. Isso aqui, tá vendo, ó. Todos esses aqui. Tem mais uma outra coisinha? Só esse, né? São esses mesmo aqui, ó. Tá? Então, isso aqui eu só tenho até hoje. Até amanhã. Pessoal, é o brasão e tal. As coisinhas aqui. Show? E não esquece de pegar isso aqui, hein? É importante, falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Aproveita, tá grátis lá. Um de crédito, aqueles itens lá. Falou? Até mais. Tchau.